Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Vamos comigo para mais um vídeo, galera No vídeo de hoje, mais informações e novidades sobre o PES 2018 Para serem mais específicos, vamos falar sobre DLCs Sobre a DLC da Copa do Mundo, DLC 3.0 também Eu vou trazer alguma informação também sobre as vendas de PES 2018 Eu sei que não faz muita diferença para nós Mas é uma coisa que é muito interessante, velho, muito curiosa Tenho certeza que vocês vão curtir Então, mano, muitas informações legais Então não esqueça de deixar o seu gostei desde já, cara Deixa o seu like aqui embaixo, que está sempre me ajudando aqui na divulgação desses vídeos E mostra o que vocês apoiam Também, para não perder as próximas informações e os próximos vídeos sobre PES e FIFA Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho Que assim você fica por dentro de tudo o que vai rolando E todas as informações que vão saindo Então, mano, vamos lá começar Bom, pessoal, antes de trazer as novidades sobre a DLC 3.0 E sobre a DLC da Copa do Mundo Que é uma possível DLC que sairá nos próximos meses Para ser mais específico Vou trazer uma informação aqui muito interessante Que, mano, que é muito ruim para a Konami, na verdade, né, velho Que foi uma das piores decisões que a Konami tomou nos últimos anos Porque, como nós sabemos, logo quando o PES 2018 saiu Para ser mais específico, eu vou usar a Steam como exemplo O PES 2018 vendeu muito na Steam comparado ao PES 2017 As vendas subiram muito Só que de um tempo para cá, Konami decidiu lançar aquela versão Lite Que todos vocês conhecem Que é uma versão do PES 2018 que é grátis Para download E só contém o modo MyClub para vocês jogarem E eles acharam que isso seria uma grande sacada, né Que as pessoas baixariam a versão Lite Gostariam do jogo E comprariam a versão completa Mas não foi bem isso que aconteceu, pessoal Ou seja, essa versão Lite só serviu para duas coisas especificamente Para deixar todos nós que compramos a versão completa furiosos Por eles terem lançado a versão grátis E também para decair cada vez mais as vendas Porque eles pensavam que as pessoas iriam jogar, gostar e comprar a versão completa Isso não aconteceu A maioria das pessoas que jogaram ou ficaram com a versão Lite Acharam que não valia a pena pagar R$200 Numa versão que só vai ter mais alguns modos Ou seja, Master League, Master Lado Que são modos insignificantes Que atualmente estão lá no PES 2018 Estão ocupando espaço porque melhorias não apresentam E eles já ficaram satisfeitos ali Estamos jogando MyClub e tá beleza Não vou gastar R$200 para comprar um jogo Que tenha poucas coisas a mais Ou seja, isso foi uma das piores decisões dos últimos tempos Ou seja, quem gostou Continuou jogando a versão Lite Que é gratuita, né velho E quem não gostou Simplesmente não comprou nada Eles baixaram a versão Lite e continuaram jogando FIFA Então, mano Mais uma bola fora da Konami É claro que compensação A PES 2017 A versão gratuita Teve muito mais downloads Isso eu não sei se é uma coisa positiva Já que a Konami não ganha muitos lucros Com essa versão gratuita, né galera Eles acharam que Ia ser uma Uma porta para mais vendas Para as vendas subirem cada vez mais Na verdade Só deu prejuízo, né velho E logo quando saiu essa versão Lite Eu já apontei e bati na tecla Mano, a Konami errou Errou muito fazendo isso Porque fez nós Que somos fãs de verdade Comprarmos o jogo Para outras pessoas Que, sei lá Que jogam FIFA E não compram o PES O produto Baixarem um jogo gratuito Né velho Então, mano Deixa aqui nos comentários a sua opinião Se você comprou o PES Ou está insatisfeito Com essa versão do PES Lite Então se você baixou o PES Lite Está curtindo aí na sua casa Uma versão gratuita do PES E não vai comprar a versão completa Porque simplesmente Não vale a pena E uma coisa que eu já falei Em alguns vídeos passados E a galera Continua me perguntando Se vai vir ou não É a DLC da Copa do Mundo Que o PES 2018 Fez no PES 2014 Na Copa do Mundo 2014 Eles lançaram Uma DLC chamada World Challenge E até agora Só são mistérios Será que terá Sim ou não Manoelba Uma DLC Da Copa do Mundo Por enquanto Não tivemos informações Sobre isso Mas é claro Que não temos Costumamos ter informações Assim Muitos Muitos meses Antes da Copa do Mundo Ou então Até o próprio lançamento Dessa DLC Mas, mano Tudo indica Que vai ter sim A DLC Porque um dos indícios Que demonstram Esse licenciamento Dessa DLC E essa disponibilidade É a Konami Que está correndo atrás De licenciar Muitas seleções Por exemplo Vimos isso No lançamento Do jogo Quando algumas seleções Tiveram parceria Tipo Argentina Polônia Bélgica Inglaterra E muitas outras E nessa DLC 2.0 Que chegou Com a seleção Da Colômbia Então Vemos aqui A Konami Está correndo atrás De licenciar Mais seleções E então Isso deixa Um pouco mais claro Que teremos Provavelmente Uma DLC Que seja Assim Específica Para a Copa do Mundo Ou seja Provavelmente Venha com o mesmo nome De 2014 World Challenge Eu sei Que isso daí Não é muito visível Para a Konami Já que eles não têm A licença oficial Do campeonato Ou seja Isso não é muito Interessante Para eles Por exemplo Vocês sabem Que eles não costumam Mesmo que eles tivessem O próprio licenciamento Eles não costumam Caprichar muito Nesse tipo de coisa Temos a Champions League Até a própria UEFA Euro 2016 Que eles lançaram Aquela DLC Que simplesmente Só teve o campeonato Com o placar Oficial Com aquelas placas De publicidade Também Uma pincelada Nova no menu Imagina então A Copa do Mundo Que eles não têm Nem o licenciamento Oficial Eu não vejo Uma DLC Muito caprichada Provavelmente Se chegar Nesse ano De 2018 Essa DLC Da Copa do Mundo Deve sim Ser uma DLC Paga Mesmo seguindo Seguindo como foi O World Challenge Do PES 2014 Mas se for paga Tem que ser barata Pessoal Porque simplesmente Eu não vejo Assim com bons olhos Essa DLC Essa DLC Da Copa do Mundo Porque eles não têm O licenciamento Eles não têm A disponibilidade De utilizar Os logos E o nome oficial Da Copa do Mundo Então eu não vejo Uma DLC Tão caprichada Assim Mas se for Não deve custar Mais de 10 reais Seguindo os passos De como foi Em 2014 E em 2014 Além dessa DLC Que inclui Esse World Challenge Também Incluiu Um pequeno novo Pet corretivo Que deixava o jogo Um pouco mais jogável Ou seja Que melhorava a jogabilidade Em si E ele culpava 10 GB Da sua memória Eu não sei Pessoal Se eles forem Lançar Eu acho que sim Eu vou comprar Essa DLC Porque eu tenho Que fazer Né pessoal Eu vou comprar E sim Eu vou fazer Uma gameplay Eu vou falar Se vale a pena Ou não Vocês Estarem garantindo Essa mesma DLC Ok? Então se inscreve No canal Para não perder Pessoal Mais informações Teremos Nas próximas semanas Ou até nos próximos meses E sim pessoal Temos mais informações De forma oficial Sobre a DLC 3.0 Sim galera Mano Já falei Basicamente O que virá No vídeo passado Só que eu vou repetir Porque nem todo mundo Viu aquele vídeo Bom Essa DLC 3.0 Conterá um ou dois Novos estádios Que eu já falei No outro vídeo Mano Tá aparecendo um card Aqui em cima Mas eu não vou repetir Basicamente as mesmas coisas Mas lá eu falei Os possíveis estádios Também times brasileiros Corrigidos Também terá Muitas novas faces Principalmente dos times Parceiros E dos times Sul-americanos Novas chuteiras Novas minifotos Novas licenças Que provavelmente Serão de seleções E um patch De correção de jogabilidade Isso vocês já sabiam Porque eu já Informei vocês Em um vídeo passado Só que uma coisa Que eu não farei pessoal É que sim Teremos mais times Brasileiros Que já foram confirmados Além do Vasco E de São Paulo Que eu já confirmei Há uns vídeos atrás Que serão corrigidos Nessa DLC 3.0 Outro time Que já foi confirmado Ser corrigido E ter seus elencos Licenciados É o Fluminense Sim pessoal Não estou falando Que só esses três times Virão com seus elencos Licenciados Mas só esses três Por enquanto Estão garantidos Vim com seus elencos Muitos outros times Ou talvez Alguns outros times Virão com mais elencos Mas por enquanto Ainda não temos informações Mas esses três pessoal Se você troce Para algum desses três times Fique mais tranquilo Porque esses três Virão sim Na DLC 3.0 Com seus elencos De forma oficiais Os próximos times Que ainda serão garantidos Nas próximas semanas Eu ainda trago As informações Para vocês Ok pessoal Assim que eu tiver Mais informações Por enquanto São esses três times Ok E além disso Outra informação Que também temos Que essa DLC 3.0 Trará um bom número De legends Principalmente Do Barcelona Pessoal Muitas pessoas Aguardam os lendários Jogadores lendários Do Barcelona Ainda quais são eles Não temos informações Mas estava demorando Mesmo para sair Os lendários do Barcelona E promete vir Com essa DLC 3.0 Muitas pessoas Me perguntam a data Mas a data específica No dia exato Não temos a informação Ainda ok Mas promete Sair lá para a segunda Metade de fevereiro Mais ou menos Essa DLC 3.0 Diferentemente Da DLC da Copa do Mundo Essa DLC sim Já é confirmada Pessoal Então fiquem ansiosos Que mano Diferentemente da DLC 2.0 Essa DLC 3.0 Promete agradar Muitos fãs De Pro Evolution Soccer Principalmente A nós brasileiros Porque diferentemente De deixar genérico Alguns elencos Eles vão sim Licenciar os elencos brasileiros Bom pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Muitas informações Interessantes Sobre DLC Sobre até a informação Das vendas Que eu achei Que era uma informação curiosa Não esquece de deixar o seu like Se você não deixou até agora Tá chegando no final do vídeo Antes de sair Deixe seu like aí embaixo Por favor Não esqueça de se inscrever No canal Para não perder as próximas informações Até a próxima galera E falou E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma